Música 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 Andou na pancha Cuidado que o mar não vai te pegar Andou na pancha Cuidado que o mar não vai te pegar Andou na pancha Cuidado que o mar não vai te pegar Andou na pancha Cuidado que o mar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Olha a vida Esse é o meu carro do avião Se liga agora, só na mão Onda, como que basta de pegar uma caçã Olha a vida Vem lá, vem com meu carinho Olha a vida 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 Onda, onda, olha a onda 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 Que molhava de placa, vai pular De mulher pra lá De mulher pra lá De mulher pra lá Molhou o seu trostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pé de cinto Molhou todo o copinho Deixo que eu vou te julgar Molhou o seu trostinho Molhou a barriguinha Música O capitão andou com a luz do senhor Andou na plancha, cuidado que o mar não vai te pegar Andou na plancha, cuidado que o mar não vai te pegar Andou na plancha, cuidado que o mar não vai te pegar Andou na plancha, cuidado que o mar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda